Esses detalhes na cor roxa são raios que caíram nos últimos cinco minutos em Goiás. O monitoramento é feito no Centro de Operações da Equatorial. O número de descargas atmosféricas tem aumentado no estado, chegando a quase 14 milhões e meio no ano passado. Em relação ao ano de 2022, nós tivemos mais de um milhão de raios que caíram adicionalmente aqui no nosso estado. As marcações em vermelho significam chuvas nas próximas duas horas. E as amarelas, sinal de alerta. É diante dessa movimentação que as equipes de suporte de rede elétrica são distribuídas para atender possíveis estragos. Desde o início do período chuvoso, ou seja, do final de 2023 até agora, a maior incidência de raios está nas regiões de Niquelândia, Rio Verde e Cavalcante. Neste momento, a gente pode observar aqui no mapa também um grande volume aqui na região de Chapadão do Céu, seguindo até Itajá. Essas descargas atmosféricas correspondem cerca de 20% nas interrupções do fornecimento de energia elétrica em Goiás. Os raios caem nos pontos mais altos, porque eles sempre procuram o caminho mais curto entre a nuvem e a terra. Veja o momento em que esse atinge uma cerca. Ao atingir uma pessoa, ao qual tem um limite de 3 amperes para ceifar a sua vida, um simples raio de 30 mil amperes ceifaria a vida de 10 mil pessoas. O Brasil é campeão em incidência de raios no mundo todo. O aquecimento global seria o responsável por esse crescimento. De acordo com dados do INPE, de cada 50 mortes por descargas atmosféricas no planeta, uma é no país. A probabilidade de ser atingido por um deles é maior que ganhar na loteria. Se tiver no descampado, a probabilidade diminui. Por quê? Porque não tem ali o aparado de absorvição desse raio. Então cai de 1 a 1 mil. Ou seja, a probabilidade de ganhar na megacena é de 1 em 50 milhões. Então a probabilidade de ganhar um raio é bem superior do que você ganhar na megacena. Por isso, para não dar chance para o azar, não fique em lugares descampados ou embaixo de árvores, nesse tempo de chuvas. E em casa, acabe com a mania de fazer tarefas com equipamentos ligados diretamente à rede elétrica. Se tiver algum equipamento conectado à tomada, não use ele manualmente, como secador, ferro de passar, por exemplo. Outra orientação importante é não tentar fazer nenhuma atividade na rede de distribuição da sua casa, na sua parte elétrica. Porque o que pode acontecer, o raio pode cair não só na rede da Equatorial, mas ele pode atingir a própria residência. E aí nós podemos ter um acidente.